Esse aqui é um dos meus jeitos favoritos de fazer esses efeitos especiais. Inclusive, o pessoal que me segue no Twitter já deve conhecer essa técnica, mas eu vou explicar ela com calma dessa vez. Primeira coisa que a gente vai fazer. Uma camada em modo Screen, ou Dividir em português. Preenche de preto. Tem que ser 100% de preto. Agora a gente vai pegar e a gente vai fazer uma camada de ajuste Gradient Map. E vai agrupar essas duas camadas. Nessa cor que a gente vai usar no Gradient Map, a primeira cor tem que ser preta. Se a gente colocar qualquer outra cor aqui, ele vai colorizar a imagem. Entre essas duas camadas, a gente vai fazer um modo normal e a gente vai pintar com branco. E olha só. Se a gente pinta aqui dentro, já vem colorizando. E à medida que vai ficando mais branco, ele vai subindo na escala tonal e fazendo o efeito pra gente. Ele é muito interessante que dá pra gente fazer ele com outras cores também. Tem como a gente fazer coisa de fantasma. Tem como a gente fazer poderzinho mágico de toda espécie. Ó. Eles são muito bons de fazer esse tipo de detalhe. Certo? E aí Obrigado.